Olha gente, encontrei aqui, o senhor não é Itapetino esse não, né? Olha, eu sou daqui de Itapetino, mas acontece que eu saí muito cedo para estudar em Patos. Porque meu pai era de Patos, e ele conheceu minha mãe, quando ela saía daqui de Burro, ia por piedade e ia serra de Teixeira para estudar no colégio Cristo Rei em Patos. Minha mãe, depois que ela se formou, se tornou a primeira professora daqui de Itapetino. A Andísia Bizerra, uma pessoa que muita gente aqui foi aluno dela. Quando ela retornou para cá, e meu pai morava, ele casou-se em 1948 com ela, e a gente foi morar onde hoje tem a constrolar. Eu nasci ali, ele é irmão. Quando eu atingi oito anos, ele me levou para estudar em Patos. E de lá, eu trabalhei no Banco do Brasil durante muitos anos, trabalhei na prefeitura de Patos. E então nós fizemos, fiz uma trajetória completamente diferente. Já cheguei a trabalhar também no INSS por pouco tempo. E do Banco do Brasil, além de fazer muitos cursos no Banco do Brasil, eu trabalhei na direção geral do banco, quando eu fiz um concurso, que da Paraíba só passou eu, um concurso na área de teste psicotécnico. Então quando eu estava lá, na direção geral, eu viajava o Brasil todo dia na área de tecnologia, organizando agência na hora de organização e métodos. Então era como se eu quisesse deixar a agência toda dentro de um padrão. Depois eu fui ser gerente de pombos e desenvolvi muito município lá. Fazendo investimento na agricultura, eu consegui financiar para pombos mais de 20 milhões de pés de abacaxi, transformando o pombos no maior produtor. E nunca ajuizei uma ação contra qualquer agricultor, porque eu acompanhava de perto. Nem havia desvio de financiamento, porque quando você faz com que a terra produza, vai riqueza. E eu quero voltar agora para Itapetim, falando sobre riqueza. Na minha época, quando eu era garoto, Itapetim tinha uma população de mais de 15 mil habitantes. E hoje, naquela época, tinha 9 mil no campo e 5 na cidade. E hoje já inverteu essa posição. Hoje a maioria está aqui na cidade, só que o município é totalmente dependente das verbas governamentais. São verbas federais, verbas estaduais, verbas municipais. Por conta dessas verbas, a dependência do povo de Itapetim... Sem zoada. Por conta da dependência do povo de Itapetim, consequentemente, o município deixou de produzir riquezas. É como se, por acaso, quando não tivesse dinheiro em Itapetim, esvaziava todo o comércio e fica deficitário a cidade. Isso não pode ser. O município de todo o Brasil, principalmente no Comitão de Itapetim, precisa produzir riqueza. Porque, senão, o dinheiro que tem aqui vai embora para São José de Gente, como é o caso do Paço também. As cidades circunvizinhas não crescem, e só quem cresce é a cidade, porque o dinheiro vai todo para lá. É o que acontece também com São José de Gente, que cresceu, na minha época, hoje está muito maior. Itapetim também cresceu em quantidade de casa, mas não tem, não cresceu em relação à riqueza. Consequentemente, eu vim passar uma temporada aqui, porque minhas tias foram para Recife, com problema de saúde. Uma faleceu ano passado, foi Júnior, que foi também a primeira professora de piedade. E minha tia Dalva ainda está viva, mas razoavelmente bem, mas está velhinha, todas elas, mais de 90 anos. Então, hoje só existe Dalva, que é a neta de Seu Juvencio, aonde fizeram homenagem nessa praça aqui, com o nome de Seu Juvencio, ao lado do busto de Simão Leite. Mas, voltando aqui para Itapetim, eu sempre vim aqui em Itapetim, conheço essa infraestrutura de Itapetim, desde o tempo de Geraldo Mariano, porque isso aqui era tudo terra. Então, vim os primeiros calçamentos que foram colocados aqui nessa cidade. E ela é muito bonita, é uma cidade de pessoas inteligentes, de uma cultura muito boa. E foram muitas as cantorinhas que eu via nessa rua aqui, quando você ia para essa rua de baixo, logo ali em um salão de sinuca, muitos cantadores de viola se apresentando. Com relação à igreja daqui de Itapetim, eu acho que é um dos maiores monumentos históricos que existe em Itapetim, porque ela é uma das maiores do estado, talvez, inclusive, do Nordeste, porque eu nunca vi uma igreja maior, ela é maior do que a de Patos. Então, isso são monumentos históricos que podiam trazer pessoas que vão para Itapetim, a área turística. É muito bonita esse cruzeiro daqui, Itapetim tem uma estrutura muito diferente, porque eu acho que as atividades vulcânicas no passado fez com que tivessem muitas pedras nesse município. E chovia pedra quando os vulcãos explodiam. E essas pedras foram se resfriando. Então, o nome de Itapetim vem do nome indígena, que é Ita, que é pedra, e pertinho são muitas pedras, né? Então, pedras soltas. Então, essa é que é a história que formou o município. Porém, Itapetim, ele tem outra história também, que nasceu ao lado do rio Pajeú, que é um rio famoso daqui do Nordeste. É um rio que tem música, com o Luiz Gonzaga, e um folclore muito importante, um grande afluente também, do rio São Francisco. Então, é uma cidade histórica, porém, ela tem um problema, problema geográfico. Que hoje, a gente vê que Brejim cresceu até muito bem, mas Brejim passa ao lado de uma estrada principal, que passa em Brejim. E Itapetim, naquela época, quando você entrava numa boa, com poucas estradas, você tinha que vir para aqui. Mas a gente tem muita coisa que a gente pode recuperar, principalmente quando o jovem sai daqui de Itapetim e vai para fora. Nós precisamos fazer com que crie geração de emprego nessa cidade. É o que não está acontecendo. Por isso, nós estamos perdendo a população que vive aqui em Itapetim. E quando você forma um jovem no colégio Tereza Torres, você está preparando ele com inteligência muito, muito, de um nível muito mais elevado. Que esse nível, ele é chamado Índice de Desenvolvimento Humano. Então, o Índice de Desenvolvimento de Itapetim e Humano é razoavelmente bom em relação a muitas cidades do porto dela. Mas o que está acontecendo? Quando o jovem conclui os estudos, ele tem que ir embora daqui, o que é uma coisa grave, eu acho. Eu acho que nós precisamos fazer com que estimule o aspecto turismo, a área tecnológica, incentivar a indústria, que a indústria produz, melhorar técnicas agrícolas no campo, desenvolver aspectos para que Itapetim possa crescer mais. Isso sempre é a minha preocupação disso aí. Agora, com relação às cantanderias, eu vou recitar aqui duas poesias. Vocês não se preocupem se o nome é feio. Eu vou me sentar aqui mais de lado para ficar mais escuro para eu poder ler. O nome é um pouco difícil. Mas o que eu queria dizer é que vocês precisam entender a crítica social que eu faço através dessa poesia. Então, na realidade, ela tem um fundo muito importante da área social que a gente vai ter. Então, eu vou lhe mostrar aqui. Para vocês e ler o que eu li, essa mesma poesia também, no dia dos cantadores de viola. Aí, resultado, eu vou repetir ela para a gente divulgar a crítica que a gente pode fazer com relação a tudo isso aqui. Bom, eu estou achando já já aqui, porque eu tenho muita coisa aqui no celular. Mas daqui a pouco a gente vai achar isso aí. Pronto, aqui está. O nome da poesia, ela é interessante. Mas vocês não se ligam no nome da poesia. Tem que entender, no fundo, o nome da poesia. Incluíram meus pensamentos. Só me comem. É o homem, é a sociedade, é o machismo, é o rico e o pobre. E o que mudou hoje? Por que a rapariga faliu? As concorrentes dão também, só que é de graça. A miséria continua, não há respeito, não há razão, não há cuidados. Não é hora de pensar para onde vamos, como está a honra do homem e da mulher, onde está a razão da sociedade. Os conflitos se avolumam, não há família organizada. Não há governo e nem amigos. Nessa selva de pedra, estamos sós. Apenas nos perguntando o que há por vir. Evoluímos tecnologicamente, mas não evoluímos intelectualmente. Porém, temos um caminho que só ele nos fará a grandeza. Um caminho, senão longo ou árduo. Mas só ele é o caminho. Estudar, estudar, estudar. Assim, quem sabe, aprendermos. Obrigado. Tem outra poesia. Quer que eu grave também a outra? Faço. Também é uma crítica social essa aí. Essa aí é outra crítica social. E ela diz da seguinte maneira. Odeio intelectuais idiotas. Eu faço realmente minhas críticas, são críticas sociais, para alertar a sociedade hoje, porque nós estamos muito desunidos. Nós precisamos ser mais humanos, ser mais juntos. Não discutir a política de Brasília, esquerda e direita, mas discutir os problemas da cidade, para que você possa crescer. É assim que a gente faz um grande país, quando você discuta os problemas de sua cidade e deixa de lado os problemas de direita e esquerda, porque eles não se preocupam com os problemas novos. Então vamos ler a segunda poesia. Quando fazem fundir a minha cuca, fico desnudo, como Adão e Eva no paraíso. Sinto-me o último dos últimos, para esta parafernalha de novos ideologismos, para palavras difíceis que eu nunca ouvi. O que querem estes ditadores do conhecimento? Eu sou simplório, sei poucas palavras, as que sei, consiga falar bem. E quão bem, bem que vai no fundo. Não tenho ego suficiente para aguentar eles. Parece-me mais um bando de gladiadores das palavras. São autossuficientes, brutais em relação a nós. Pelo repusqueios das inverossímeis impropérios linguísticos. Tal que os gigantes literários se perderam na história. E só querem nos ferir para nos deixarem abaixo do chão. Porque tamanha insensatez da revelação por cima. Melhor seria conceder a dádiva de recebida para elevar os relegados da brutalidade social. Muito obrigado, muito obrigado, senhor Vicente, né? Pela sua delicadeza em ter a paciência de me ouvir. Eu espero que agrade a todos. E um bom dia nessa bela cidade daqui de Itapetim. Uma grande cidade que é o berço do Pajéon. Hoje está em Brejim, mas eu acho que foi aqui que a gente viu esse rio tão bonito e histórico crescer. Obrigado mais um amigo. Outra foto, uma foto bem legal.